Fala galera, voltamos aqui com o nosso jogo aqui, o Call of Duty Warzone, hoje nós estamos jogando aqui um modo diferente aí, nós estamos usando essa Oden aqui, nosso fuzil de assalto aqui com esse supressor enorme que vocês viram ali, no caso aqui é um, deixa eu entrar aqui para passar para vocês, é um supressor colosso, nós estamos fazendo um modo aqui galera, de vantagens aqui, nós habilitamos aqui o modo massacre, com o modo massacre você consegue habilitar outras armas aqui na secundária, então eu consegui habilitar para mim aqui, para poder fazer meus jogos aqui, essa grau 5.56, e estamos jogando com ela aí galera, beleza? E se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, já deixa seu like aí, ou compartilha com a galera aí, nós estamos jogando aqui com a plaquinha de vídeo da Galaxy, que é uma GTX, 1650X, ela tem apenas 4GB de memória, se você não sabe qual o modelo dela vai aparecer aqui no cantinho ó, esse é o modelinho da nossa plaquinha de vídeo, e nós vamos voltar aqui nos armamentos, vamos tentar configurar aqui de novo, liberou algum acessório aqui, ela liberou lente, deixa eu ver qual que é a última aqui ó, holográfica 7, precisão de mira, vamos ver essa daqui, vamos colocar ela aqui só para ver como é que vai ficar, a nossa precisão de mira, eu vou mudar essa camuflagem também, achando essa verde, vamos pular para a nossa grau 5.56, aqui que habilitou aqui lente também, vamos ver a holográfica APX, ela é bem boa também, aqui ó, dá uma melhorada nos gráficos nossos aqui, vou habilitar ela, acoplamento não vai precisar mexer, acho que só vou mudar a camuflagem também, tem a boss aqui, vou deixar essa daqui, e vamos pegar um modo saque aí galera, vamos ver quantas baixas nós vamos conseguir fazer com essa nova configuração aí, beleza? Verificar armas e equipamento, a gente já vai né? Vamos fazer o nosso aquecimento aqui galera, essa primeira arma de início aqui é a nossa Oden aqui ó, nossa nova lente aí de tiro, e essa daqui é a nossa grau 5.56 ó, deixa eu ver se consiga acertar alguém né, vamos ver... Inimigo chegando na A.O. Soldado inimigo ao caminho! Brasileiros Dolado inimigo Chega de treinamento, agora vamos enfrentar o inimigo de verdade 急ando darum Eu fico com isso. Saque. Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, milhagem e alvos. Muito bem, soldado. Marca um ponto para a sua equipe. Aqui é zona de aterrissagem. Se preparem. Hostil chegando na área. Olho no céu. Eu tenho que cair aqui, galera. Vamos ver. Eu tenho que cair no meio aqui. Vamos ver o que vai dar. Eu tenho que cair no olho ali. O melhor local cair aqui. O melhor local cair no meio aqui. Então nós vamos aqui... Hostil chegando na área. Olho no céu. Diodem aqui primeiro. Isso para nós mudamos para a nossa grau 5.56. Vamos ver se nós vamos conseguir fazer alguma baixa aí. Vamos ver. Supremete os identificados. Marcando o local agora. Vamos ver. Objetivos atualizados. Partem a próxima localização. Fante inimigo acima. Vante aliado acima. Começando varredura. Soldado inimigo ao caminho. Inimigo chegando na A.O. Deixa eu esperar o cara dar um tiro ali para nós abrir a porta aqui. Puta, errei o tiro ainda. Chegamos o cara aí, galera. Em cima do prédio. Caixas de suprimento encontradas. Bom trabalho. Vamos abaixar com a nossa grau 5.56. Instração espera. Marca a linha para instração. Chegando na A.O. Duas baixas aí, galera. Com duas armas aí. Pegando na A.O. Ele trope aquele inimigo na A.O. Derruba ele e recupera o dinheiro. Hostil chegando na área. Olho no céu. Tô. 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 Faltado inimigo ao caminho. É ele, galera. Fante inimigo acima. Inimigo chegando na A.O. Fui atingido. Filho da mãe. O cara me acertou ali. Fudeu. Não deu como acertar ele. Olha que desgramado. Sem chance. Nós conseguimos fazer três baixos. Radar pessoal aliado acima. Fui atingido. Fui atingido. Chegando na A.O. Cinco baixos aí, galera. Ó. Fui atingido. E aí. Ó. Fui atingido. Tá, tá acabando a partida aqui, conseguimos só fazer seis baixos e pegar os dois armamentos Terminou a nossa partida Então conseguimos seis baixos, muito sofrida, mas conseguimos Os caras estavam apelando muito naquele ponto perto da barragem ali Galera, ele brilhou bastante doido aqui pra grau hein Então galera, eu vou terminar nossa gameplay nessa parte aqui No próximo vídeo aí nós vamos estar configurando de novo aqui nossa ordem aqui E a nossa grau 5.56 Com os itens aí que chegou a liberar para nós Vamos fazer aí Então aqui pra nós liberou vantagem Que é o mais dinheiro E para grau aqui 5.56 liberou acoplamento Munição Vantagem aqui E camuflagem Se você conseguiu acompanhar a nossa gameplay até aqui Deixa o seu like, se inscreve aí E aguarde nossos próximos vídeos E valeu E valeu Vagre E valeu E valeu